Música . 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 A gente mandou um bagulho Tandandandandandandandandandandandandandandandando Chamada cobrar Pra aceitá-la, continue na linha após identificação Alô? Alô, truta Tu tá falando aqui, ó cumpadi Tu tá ligado que a parada pra tu tá embaçado, né, malandro? O quê? Tu tá ligado que a parada tá embaçando pro teu lado, truta Mas que que foi, hein? Alô, cara, é contigo mesmo, maluco Eu quero falar, então, os malucos já tá aqui na contenção Eu tô com Deus entendo pra gente gosta O bagulho tá contigo, tô te avisando que você vai morrer! Vou morrer? Vai morrer! Eu não sei, tá louco! Daqui a uma semana que você vai morrer, charata! Ah, meu, você vai morrer de saber a santa! Eu sou Jesus! Então tu vai morrer agora, tu vai morrer agora! Tu, 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 tu! Quem era o filho? Era o filho da telemarketing, coisa demais! Tchau, tchau!